Música Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, olá você, sejam todos bem-vindos Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo o que é informação para você Informação precisa, edição desta segundona, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020 É isso aí, tudo que é prestação de serviço, você pode enviar aqui para o WhatsApp da nossa central de jornalismo Que é o 997824426, tá bom gente? Fica combinado assim, legal, a semana está apenas começando Só começando Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho Para que a gente possa estar sempre notificando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Olha, vou começar aqui o jornal de hoje falando do rapaz jovem de 18 anos O rapaz novo, novinho de tudo, Leonardo Trajano Barbosa, ele foi vítima fatal de um acidente de trânsito Na Avenida Pedroso, aqui em Santa Bárbara do Oeste Ele era morador lá do Parque Gramado e Americana Olha o que que, como aconteceu, o que aconteceu? Vamos mostrar imagens agora do local deste acidente Avenida Pedroso, ali em Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara do Oeste Ele estava vindo ali no sentido É, bairro Olha lá, quando na Rua Belém, o cruzamento com a Pedroso, com a Belém Ele acabou perdendo o controle Passando ali entre a A lombada que tem ali e a sarjeta Em seguida ele bateu no No paralama direito de um carro Em seguida neste poste Que a gente está mostrando aí com imagens É, aqui no jornal, hein Olha aí, bateu ali no poste O capacete até É, saiu da cabeça dele Foi Uma morte muito triste 18 anos no final da tarde E a avó Maria Laura Né, de 73 anos, é isso, né? 73 anos Ela É, no sábado recebeu a informação A notícia, né, da morte do neto E ela também não acabou resistindo, né? Certamente teve um infarto E aí não resistiu Uma história triste, emocionante É o rapaz 18 anos e a avó Que morreram, né? A avó não aguentou O impacto da notícia E aí veio a falecer É o, é o que a gente fala, né? O perigo Das ruas Das vias Das estradas Das rodovias É Moto Vou falar pra você Moto não é fácil não, hein? Você tem que andar com muito cuidado É É Uma coisa de um segundo Você pode perder a vida Foi o que aconteceu com esse rapaz E A informação que eu tenho também De testemunhas que estavam no local Que ficaram indignadas também Foi com o socorro Que teve por parte do Corpo de Bombeiros É Disseram, relataram que o socorro demorou bastante Demorou muito É uma vez que a sede do Corpo de Bombeiros É lá do lado É Quase do lado ali Leva Dez minutos pra chegar Não sabe também se estava em outra ocorrência Mas o pessoal ficou As pessoas que Que foram testemunhas desse acidente Disseram Ficaram indignadas Com a demora No atendimento Ao socorro Deste jovem De 18 anos, né? É aquela coisa O acidente ocorreu Bateu lá no No carro E aí tinha um poste à frente, né? São coisas que acontecem na vida da gente Que É A gente fica aí com aquele pontinho de interrogação, né? Será que era a hora mesmo desse jovem Um acidente numa avenida Acho que não estava tão movimentado, né? Nesse dia aí, na sexta-feira Era Era mais do que Além do horário de pico, né? Era quase que é 15 para 6 da tarde Era mais de 5 horas da tarde, ó E aí nesse trecho, né? Que A Deus possa Servir de consolo Aos pais Aos familiares Dessa família, né? As pessoas dessa família Que Passou aí por duas Fortes dores Com essas duas mortes Da mesma família Neto e avó Olha, os moradores do bairro Conjunto Romano Estão indignados É ali na rua Jorge Juventino de Aguiar Bloco 90 Eles estão reivindicando Olha aí Os direitos do consumidor É que quase Há quase um ano As contas de energia Têm vindo Com um aumento abusivo Muito alto E anteriormente Eles pagavam Entre 60 e 80 reais Isso mesmo Antes eles pagavam Entre 60 e 80 reais É a base É Só que Teve conta de energia Que veio Mais de 200 reais Agora pra eles Mas sabe por que Que isso tudo Tá acontecendo? Esse transtorno todo Para as famílias Começou após A troca do relógio Que faz A medição de energia No condomínio Nós temos os moradores Falando É o Hamilton Lá do Bloco 90 Ele comentou aí Sobre a situação No caso dele aí Põe no ar Trocar o relógio Começou a vir 216 Se não me engano Esse valor mais ou menos De 200 pra cima Aí eu fui na CPFL Eles falaram Que eles trocaram o relógio E que constataram Que tinha Lacre Estourado Só que Eu não sei Porque eu não acompanhei eles E eu nunca Abri ali a caixa Do prédio Aqui pra ver Como que tava lá E aí eles Depois de duas reclamações Em dezembro Ela baixou de novo Pra 78 Só que agora em dezembro Também Veio Veio umas cobranças Veio mais 700 reais De cobrança Que eles falaram Que é referente A esse período Que Do ano passado Que tava tendo Desvio de energia Entendeu Aí eu não entendo Isso daí Se a gente vai ter que pagar Ou não Então eu tô E pra ir no Procon Pra ver o que eu posso fazer Tá aí né Olha Eles tiveram No caso do Do Hamilton Ele teve Foi constatado Que no mês de Março No mês de março Do ano passado Até agosto Nesse período Irregularidades Lá no relógio Só que é o seguinte A CPFL Todo mês Vai lá fazer a medição Pra mandar a conta Pro consumidor Porque a CPFL É uma prestadora De serviço Não poderia ter Constatado já Essa possível Suspeita De irregularidade Já Já que foi De março Até agosto Por que não Ser apresentada Em abril Maio Agora quer dizer A CPFL De março Até agosto Pra depois Vir Pros moradores E falar assim É o seguinte Consta Esta irregularidade Vocês vão ser Multados O valor é esse No caso do Hamilton Da residência dele É de 701 reais E aí Vem uma conta Lá que eu vi Eu estive na casa deles No dia 26 de dezembro No dia 26 de dezembro Do ano passado São várias contas Na realidade Com o vencimento Pro mesmo dia E aí É Pegou o seguinte É O que que a CPFL Fez Um acordo Então parcelou Então parcelou Em 17 vezes Parcelinhas aí Fixas de 41 reais E alguns centavos Esse valor De 700 reais Então quer dizer Vão pagar Até 2021 Esse acordo Mas é um absurdo Gente Se havia irregularidades Por que que a CPFL Não notificou Esses moradores Já no mês seguinte Foi constatado Em março Por que não em abril Agora deixar esse montante Todo Aí o consumidor É que tem que se virar Consumidor que Que conta aí Que o senhor tem O seu dinheirinho contado É Isso Afere aí Os direitos do consumidor Código de defesa Do consumidor A orientação Passada Por profissionais Da área Que procurem O PROCON Viu O PROCON Para que eles tomem ciência Abram esse processo Porque É inadmissível É Ariely Caroline É isso Não é só lá Não é só lá não Viu Nilson Aqui na minha casa Vinha em torno de 89 e 100 reais Agora Está vindo acima de 200 reais Todo mês A orientação é essa Viu Ariely Procure o PROCON Né Ele No caso lá do conjunto romano A CPFL Foi lá Fez a troca Do relógio Em agosto No caso do Hamilton Aí Em agosto Aí veio O valor aumentou Porque Segundo ele Eles A companhia Estaria cobrando Pelo relógio É Então Eles estariam pagando Por isso que veio o aumento Mas depois Veio Essa multa aí Depois que eles pagaram Fizeram O pagamento É Desse valor aí Do relógio Pela substituição dele Que há mais de 20 anos Não havia Feito nenhum tipo de troca Aí veio esse absurdo Essa multa Dizendo que o Lacre lá do Relógio Estava Estava Rompido Né Então é um absurdo Então a gente pede Para que A A nossa equipe De jornalismo O pessoal lá da central De jornalismo O pessoal lá Na nossa redação Entre em contato Com a CPFL E veja Essa situação aí Junto com os moradores Mas a orientação É essa hein Não vai deixar Passar batido Viu gente Procure aí Os seus direitos Né Os direitos Do consumidor Vá até O PROCON Aqui de Santa Bárbara do Oeste Faça Abra um protocolo Entre com o processo É Para que vocês Não sejam Aí É Penalizados E pague realmente O que vocês Consumiram Se Se a CPFL Se é de Já que o relógio É da CPFL Eles que deveriam ter É Constatado Essas irregularidades Possíveis Irregularidades Já no início Não deixar aí Uma bola de neve Aí depois Mandar a conta Para o consumidor pagar É um absurdo Um absurdo Olha Tem o O caso dos moradores Lá do Jardim Santa Fé Aqui em Santa Bárbara do Oeste Vamos ver qual vai ser O problema dessa vez É na rua Tem aí as imagens É isso Essa é a rua João Lopes Machado Filho Jardim Santa Fé Eles estão pedindo Para que a Prefeitura É de Santa Bárbara Dê uma atenção Na malha asfáltica É que com as fortes chuvas Que caíram Nos últimos dias O asfalto afundou Veja aí A situação disso Gente É ali É um local É onde É uma rua De acesso Aos outros bairros Também A guia da rua Está formando Essa enorme cratera Mas quando passa Veículos pesados Os moradores Estão pedindo Para que a Secretaria De Obras Veja Essa situação Tem o André Isso Falou com a gente Com a nossa reportagem O André Que é morador Lá no bairro Ele faz Essa reivindicação Põe no ar Aí a reportagem Entre as chuvas Que ocorreram Nesses dias De radismo Até então A malha asfáltica Aqui da rua João Alves Machado Filho Na altura do número Altos 45 Até o 314 Em consequência Da infiltração Da água Que vem em paralelo Do muro da creche Carmelina Peregrino Cervone A água Adentrou Por baixo Do asfalto E afundou A malha asfáltica Na parte Do lado Esquerdo Para quem desce Direito Quando ele sobe Porque É a contramão De direção E os carros Agora não podem Estar nem estacionando E nem muito menos Estar andando E está ocorrendo risco De realmente Acontecer um acidente Aqui Principalmente de motocicleta Então a gente está Pedindo convidência Para a Secretaria de Obras Aí Para a Junta Prefeitura E a Rádio Brasil Que está ajudando a gente Está começando Vai iniciar o período De escola Então iniciou É muita criança aqui Porque tem duas creches E uma escola Então Todo mundo sabe Que de manhã cedo As crianças aqui A maioria das mães Levem as crianças Com caquinhas No colo Acompanhamento de mão Pelo paciente A calçada Tendo a malha Asfáltica Descompactizada Vai tentar usar Uma das calçadas Não vai conseguir Porque tem um buraco Então não vai acontecer Um carro vai tentar Viver de alguém Vai ter um buraco Ou alguém vai se machucar É a situação É a situação Veículos Além da Avenida Além da Avenida A Avenida Mojiguassu A Avenida Mojiguassu Onde tem a rotatória Ali É uma situação É difícil Rapaz do céu As ruas Aí Nessa região Do Jardim Orquídea As laranjeiras Também na rua Urandi Malha Asfáltica Precisando ser renovada Mas não é Não é o famoso Tapa buraco não Viu Não é o famoso Vamos colocar A sujeira Por debaixo do tapete Não Tem que tirar A malha asfáltica Velha e antiga E refazer Deixar tudo bonitinho É isso A gente já não paga imposto Já não paga aí As taxas Viu Só o aumento Da conta de luz Que nós Acabamos de De relatar De falar aqui Para você Na reportagem Aqui do Conjunto Romano A gente paga tanto Gente Vocês tem noção Do quanto Que a gente paga De taxa De imposto Nesse país E a gente paga Porque olha aí Os bilhões De habitantes Que tem no Brasil Você imagina De centavo Em centavo Os órgãos Públicos Enchem o bolso Agora Se eles não fazem Não é por falta De dinheiro não Por falta de condições Porque quem não tem dinheiro Somos nós Meros Trabalhadores Que lutamos Diariamente Com o Dia a dia Tá bom Márcia Regina Daiane Godoy Beleinez Kiko Oliveira Um forte abraço Para vocês A Maria Souza A Talita Paiva Também A Maria Colete Obrigado Viu gente A Arielle Caroline A gente falou com você Aqui né Arielle A Juliana Ribeiro Luzia Dearo Denis Bettini Um abraço Para vocês A Dani Ferreira A Dani é lá Do Vista Alegre É isso O Hélio Pereira O Hélio Pereira Jaqueline Estêmico Jorge Silva O Máximo O Silvio Máximo Vai estrear aqui né Na TV né O Silvio O Michel Camargo Um abraço Para vocês Um abraço Ótima semana Para todo mundo E amanhã A gente volta aqui No Jornal da TV SB Notícias E lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Beijão Até amanhã